Se você vier pro que der e vier comigo Eu te prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar Numa praça, na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco, se branco ele for Esse tanto, esse canto de amor Se você quiser e vier, do que der e vier Comigo 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 Comigo